Paulo, eu vi também que você faz parte da Cobapla, né? Ah, sim, sim. Eu sou o secretário da Cobapla. Cobapla é uma ONG. Uma ONG? É uma ONG, quer dizer... Desculpa a ignorância, o que significa Cobapla? Cobapla, quer dizer, Comitê Brasileiro para o Desenvolvimento de Plástico na Agricultura. Tá. Isso deve ganhar bem. Pesado, jogador caro. Infelizmente, somos todos voluntários. Na verdade, a gente mais perde que ganha, mas, enfim, é uma missão que a gente tem de ajudar o agricultor a fazer o melhor uso possível do plástico. Porque quem trabalha com o plástico, a área industrial, né? Chega com o produto, muitas vezes, até bem tecnificado e tudo mais, ciente do trabalho e das propriedades fantásticas do seu produto. Agora, não necessariamente ele consegue transferir esse conhecimento para o usário final, que é o agricultor. Muitas vezes se pergunta agora que filme vou comprar, que produto vou comprar, qual é o mais barato que tem. Então, é hiperimportante. E o resultado que você tem no campo, usando um ou outro tipo de filme, é determinante. E o valor que pode ganhar ou perder também é muito elevado. É a vida do agricultor de todo dia. Portanto, quanto mais o agricultor conhece o uso do plástico, o agricultor melhore para ele. Mas se não chega aos agricultores de forma fácil, porque são muitos. Mas sempre falamos, ah, na indústria da plasticultura, desde os produtores de matéria-prima, aditivos, pigmentos e tudo mais, até os transformadores, quem fazes o filme plástico, até os distribuidores, eventualmente, tem um certo tipo de conhecimento. Porque não são muitas empresas, não é muita gente, quase todo mundo se conhece. E o conhecimento flui de forma ótima, de novo, desde o começo da cadeia até o produto. E depois, para passar isso para o agricultor, você está em um palco gigantesco, em um país enorme, e tem que chegar em todo lugar. E não é fácil, é caro para chegar em todo mundo. Pensa que hoje em dia não tem. Só temos uma revista de plasticultura no Brasil, que é editada pelo vice-presidente do Cobapla, e que é a única revista que existe específica no Brasil sobre esse tema. E tem um número de edição que é relativamente limitada, mas focada aqui no estado de São Paulo, porque os custos para poder difundir uma revista no país todo são muito elevados. É igual o Felipe tinha comentado também, pela proporção do país, nosso país continental, às vezes os estudos que vocês fazem em São Paulo não se refletem no Nordeste ou em outras regiões. Quais são os principais estudos que vocês desenvolvem, as pesquisas? Não, essencialmente o fim, o escopo primeiro do Cobapla é justamente transferir esse tipo de informação. E a gente faz isso normalmente organizando simpósios, uma vez por ano, normalmente junto com, por exemplo, a feira... A Ortitec, obrigado. Juntamente com a Ortitec, sobre temas de plástico. Tem uma parte de materiais, onde é mais a indústria do plástico mesmo que está envolvida, que puxa o assunto, e uma parte que é mais de aplicação mesmo. Então, um tipo específico de cultivo, um tipo de... que usa de alguma forma o plástico de uma certa forma. Então, isso é essencialmente. E depois temos, na verdade, o objetivo de fornecer outros tipos de informação. Só que são projetos com... É muito difícil de se realizar, e muitas vezes barra na frente de budget orçamentários mesmo. Por exemplo, um projeto para poder monitorar o número de estufas de cultivo protegidos no Brasil por satélite. É uma tecnologia já bem conhecida, já utilizada em muitos países, e que nós gostaríamos de poder trazer para o Brasil de alguma forma. Mesmo para responder à famosa pergunta, mas quantas são as hectáreas de cultivos com... Enquanto que Israel colhe laranja com drone, nós temos... Israel, eu acompanhei algumas reportagens, Israel, eles colhem laranja com drone. Então, sai um drone de manhã... Aí, alguns milhares. Exatamente. De manhã sai um drone, passa em cima da lavoura, tirando fotografia e gel mapeando as laranjas coloridas, e aí de tarde passa uma família de drones que trabalha na colheita da laranja, fazendo a colheita da... E o Brasil está com a dificuldade de fazer o mapeamento de estufas. É satélite, que não é uma tecnologia nova. Então, de alguma forma... Nós avançamos relativamente bem, até com a colaboração da Embrapa, que tinha uma divisão, monitoramento por satélite, agora foi incluída em outra divisão da Embrapa. Mas é uma tecnologia que, para ser utilizada, esperamos agora de conseguir, de alguma forma, conseguir juntar de algumas empresas que sejam interessadas de verdade, para fazer alguns testes pilotos para validar a tecnologia primeiro e depois eventualmente expandir lá a níveis do Estado de São Paulo e mais para frente para todo o país. E aí E aí Obrigado.